Música Música Podes dizer que não me sentias E que acabavas comigo assim Mas que reio de desprezo me das Só porque rei somente uma vez Deixaste-me ficar para trás Dói-me cá dentro, sinto mentira Da tua parte sei bem que é Não se acaba assim como intriga Deixaste-me ficar para trás Ainda sinto paixão Mas eu quero que tu saibas Que ainda tenho coração Deixaste-me ficar para trás Ainda sinto paixão Mas eu quero que tu saibas Que ainda tenho coração Música Podes dizer que não me sentias E que acabavas comigo assim Mas que reio de desprezo me das Só porque rei somente uma vez Há de pagar o que fizeste Sei o que foi Sei o que foi Ainda sinto paixão Ainda sinto paixão Mas eu quero que tu saibas Música